Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, petróleo brand futuro, minério de ferro, S&P 500, as ações que mais subiram, as que mais caíram ontem, as que mais subiram na semana, a agenda de dividendos, para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado. Fica no nosso vídeo até o final, ontem, Marfrig destaque na ponta comprada e Brav 3, antiga 3R Petróleo, mergulhando 9,40. Olha aí os percentuais do dia para você. Aqui, as ações que se destacaram na ponta comprada e aqui, as ações que se destacaram na ponta vendida. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o S&P 500 na sua máxima histórica, corrigindo agora 0,20, o Petróleo Brand Futuro Negativo 0,43 e o Minério de Ferro que fechou positivo 0,15. Ontem, a Vale subiu lá fora 2,18, a Rio Tinto 3,61 e a BHP 4,03. A Vale, aqui menos subiu. Agenda de dividendos, hoje dia 20, não tem Datacom. Volta no dia 23, faz aí o seu bom estudo. Agora, as ações que mais subiram no nosso índice na semana. Destaque, azul, subindo 13,33. São Martinho, 3,17. Raia Drogazil, 2,66. Ambev, 1,73. Prio 3, 1,62. BRF, 1,54. CSN, 1,26. 0,97. Telefônica Brasil, 0,64. Semana não está nada bonita. Se colocar aqui as maiores quedas da semana, a gente tem 3R Petróleo descendo 14,41. Embraer, 8,55. Açaí, 6,36. E vamos 3, 5,87. O que você pode fazer por aí? Dar um pause, anotar tudo por aqui, vir na segunda coluna e fazer o seu bom estudo. Comunicado rápido, esse é o nosso site, domb3.com.br. Na página inicial tem um pop-up com o vídeo mais recente. Saiu açaí. E olha aí, aqui, todo o material que você precisa para estar no mercado de forma mais segura. Na página vídeos tem o nosso melhor conteúdo. Botão para o grupo do Telegram e botão para o grupo do WhatsApp. Verifica aqui se está inscrito no canal. Chega mais perto. Juntos, vamos mais longe. Esse é o meu Instagram pessoal. Coloco conteúdos por aqui todos os dias. Normalmente, ações e fundos imobiliários. Mas de vez em quando também coloco um pouco do meu dia a dia. Se você puder me seguir por aqui, já deixo o meu muito obrigado. O link está na descrição do nosso vídeo. Direto para o nosso gráfico, nosso mercado. E olha aí, nossa semana é negativa. 1,69. Queria pedir a você que está vendo o vídeo pela TV e não consegue dar o like. Para abrir o vídeo no telefone, aí no celular. E deixar aquele like, se puder, um comentário. Ajuda demais o nosso trabalho, viu? Nosso mercado vem para a terceira semana aqui, onde não consegue renovar máxima e está buscando a média de 21 no semanal. Se busca a média, tem mais correção. Lembrar que hoje é sexta-feira e sexta-feira você sabe. Pato novo não dá mergulho fundo. Sempre um dia um pouco mais arriscado com execução de lucro. Ontem o mercado desceu, perdeu o suporte de relevância. Você consegue ver, olha aí, no 60 minutos, abriu em euforia e depois uma perna só para baixo no índice. Deu para colocar aquele dinheiro no bolsito e o dólar tem semana negativa. 2,63 de correção, perdendo média de 21 no semanal. Quando você joga no diário, você vê melhor essa perna de baixo. Olha, tem suporte de relevância pela frente. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela. Boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Começamos o nosso vídeo de hoje com Viva 3. Me recuso a falar o nome da ação. Eu não saí da quinta série, mas você pode ler aí se você quiser, rapaz. Preste atenção, semanal positivo. 0,35. Ontem a ação desceu 0,7. Quase nada. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. O pessoal já está comprado pelo risco. A gente tem uma perna de alta no 60 aqui, de mais de 12. O melhor agora é aguardar um pouquinho. A ação saiu numa perna só. Eu lembro que falei da queda dela e disse, olha, tem oportunidade por aqui. O mercado está sendo irracional. Subiu quase 50%. Quem pegou, está feliz da vida. Teve linha no 24,10, 22,90, 21,53. Quem acompanha o canal fica por dentro das melhores oportunidades. BRSR meia dúzia. Outra que eu alertei na queda, que podia se destacar e se destacou. Está com um mês negativo. 4,94. A semana é negativa 3,16. E ontem a ação desceu 1,32. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. As compras já foram. A última, 12,57. Deu para colocar dinheiro no bolseto. Agora está em correção. Tem que aguardar. CBAV3, companhia brasileira de alumínio. R$5,14. Se para por aqui e rompe esse topo, desperta o pessoal da ponta comprada. Petrobras tem mês negativo. 5,43 para baixo no mensal. 60 minutos. Está na mão do pessoal da ponta vendida e não tem operação técnica na ponta comprada. Vale, tem linha. R$59,02 rompendo. Desperta o pessoal da ponta comprada. Carrefour, olha aí. Tem um mês negativo. 0,56. 60 minutos. Está dentro de um caixotão, perdendo fundo. O pessoal da venda está de olho por aqui. Sem oportunidade na ponta comprada. Para entrar, muito risco. Olha aí. R$9,42. Agora, FESA4. Amigo Dom, quero comprar R$8,10. Rompendo esse movimento de andar de lado. Se perde o fundo, R$7,75. É o pessoal da venda, viu? CSAN3. R$13,48. Subiu, desceu. Se para a correção por aqui e rompe o topo, Aí o pessoal da ponta comprada desperta. Fique atento, faça o seu bom estudo. E agora na tela, MRV. As últimas compras. 762, 787. Quem pegou por aqui? Dinheiro no bolseto. Agora, está em correção. Tem que esperar para ver onde para essa correção. Para colocar uma linha no rompimento do topo. Prudência. BB Seguridade. Tem nova máxima histórica. 37,58. O mês está no 0 a 0. A semana, olha aí. Está negativa 2,29. Ontem, desceu 0,65. E deu venda nos tempos menores. Sem oportunidade técnica na ponta comprada. E RBR 3, 48,58. Se faz esse rompimento. Desperta o pessoal da ponta comprada. Vale a pena um bom estudo. Brave 3, antiga 3R Petróleo. Tem mês negativo. 14,41. Tem nova mínima histórica. 18,20. O pessoal do Day Trade quer entrar no 19,36. Muito juízo por aí. Americanas, que ontem desceu mais de 4%. E o pessoal está olhando a ação e ela não se move. Aqui não tem oportunidade para o pessoal do Swing Trade. Só o pessoal do Day Trade está operando por aqui. Aqui. Outros vídeos para você continuar aprendendo no canal. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser. Considere fazer a nossa mentoria. 300 reais. Um investimento que você faz em você. Sempre o melhor investimento. Assim, você acelera o seu aprendizado e busca no mercado. Aquilo que de fato importa. Resultado. Chama no WhatsApp. Eu conto tudo para você.